Quando eu penso Tudo que eu já vivi Tudo que eu tinha pra viver Deus sempre chega e diz Filho, ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas a novidade E mesmo quem o tempo tá à espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem mais Tem mais O céu tem mais E mesmo quem o tempo tá à espera Esteja Esteja dizendo Que a sua vez passou Que a sua vez passou Receba na tua alma Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Tem muito mais Mais do que eu penso ou planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais E quando pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais Porque o céu tem mais Tem mais Tem mais O céu tem mais Tem mais Porque o céu tem mais Porque o céu tem mais Porque o céu tem mais